A batida ocorreu no bairro Brasília, entre as ruas Assis Brasil e Oswaldo Aranha, na tarde desta quinta-feira. Envolveu o Corsa e o Prisma. O Prisma capotou. Somente os condutores ocupavam os veículos. Uma equipe do SAMU esteve no local. As vítimas dispensaram atendimentos. Uma agente do Depatran orientou o trânsito.